Música Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Meu senhor, seu senhor Meu senhor, seu senhor Bane no sistema, alguém me desconfigurou Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Parafuso e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Tenha, marigaste, viva Pense, fale, compre, beba Leia, bode, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não senhor, seu senhor Não senhor, seu senhor Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema